Olá, está começando o Boletim de Notícias, eu sou Andressa Carvalho e te faço companhia a partir de agora com muita informação. O uso de cigarros tradicionais ou aqueles eletrônicos está entre os principais fatores de risco para os tumores que atingem cabeça e pescoço, assim como o consumo excessivo de álcool e também a exposição ao sol, como os demais tipos de câncer, o diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento e cura. Uma ronquidão prolongada fez com que o senhor Márcio procurasse um especialista. A alteração na voz demonstrou um problema mais grave e depois de fazer exames, o diagnóstico veio, câncer de laringe. Eu não tinha costume de fazer exames com essa finalidade, fazia vez por outra, mas com o objetivo de só limper de ouvido e tal, não para questões da garganta. O câncer de laringe é o mais comum entre tumores de cabeça e pescoço, que também podem atingir a boca, a orofaringe, base da língua, paredes da faringe e céu da boca. A tireoide, a pele, os olhos e as partes internas do crânio. Juntos, esses grupos de tumores ocupam o segundo lugar no ranking dos mais comuns no Brasil. Em 2022, eram esperados mais de 36 mil novos casos da doença. Só na laringe, a previsão para este ano é de quase 8 mil casos, a maioria em homens. Uma das grandes dificuldades para um tratamento efetivo é justamente o diagnóstico tardio, que segundo o Inca, ocorre em 60% dos casos. Por isso, a importância de fazer exames e consultas de rotina. Dor para engolir, dor nessa região, caroço no pescoço, rouquidão, engasgos, pigarro, ficar limpando a voz, falhas na voz. Quem apresenta mais de duas semanas desses sintomas precisa ter uma avaliação médica, pois o diagnóstico precoce do câncer, por exemplo, de laringe, ele leva a mais de 90% de cura. Inclusive, a gente consegue preservar as funções da laringe, que são falar, comer e respirar. E para conscientizar sobre o diagnóstico precoce, este ano a campanha da voz vai até julho e os interessados podem agendar exames e consultas no site bocaegarganta.com.br. Os atendimentos serão de graça e em todo o país. Uma ação que pode salvar vidas, como a do senhor Márcio. Lembra lá no início da matéria que ele contou sobre o câncer de laringe? Pois é, agora ele faz o acompanhamento bem certinho para o caso dele. Uma semana sem poder falar, a partir daí a recuperação foi gradual e com consultas ao médico, primeiramente com dois meses, depois a cada seis meses. E agora em agosto vai completar os cinco anos que é o protocolo. E para aumentar a segurança nas transações feitas por meio do PIX, o Banco Central anunciou medidas para reduzir fraudes. Os novos mecanismos de segurança devem entrar em vigor em novembro deste ano. Se no começo muita gente tinha medo de fazer pagamentos pelo PIX, hoje é difícil se imaginar sem ele. Demorei bastante para usar com medo, medo de clonagem, de alguma coisa, agora não, agora eu sou bem segura com o PIX. Eu acho ele mais seguro no celular e que eu não fico perdendo dinheiro. Eu acho uma forma mais fácil de mandar o dinheiro pagar. E para diminuir o risco de fraudes pelo PIX, o Banco Central anunciou novos mecanismos de segurança que vão entrar em vigor em novembro deste ano. Hoje as instituições informam ao BC quando existe alguma transação fraudulenta, mas não falam qual tipo de golpe. A ideia é que os bancos passem a informar se foi coerção, sequestro relâmpago ou extorsão, por exemplo. Isso vai ficar marcado na conta usada pelo criminoso, o que deve impedir que laranjas ou fraudadores continuem abrindo contas em diferentes instituições. Sempre quando alguém for abrir uma conta nova, a gente recomenda, ó, vir aqui no Banco Central, puxa a informação desse CPF para ver quantas marcações de fraude. E agora vai ter identificado, ó, tem X marcações de fraude por conta laranja. Isso aí vai melhorar, né, vai melhorar a qualidade da informação que a gente compartilha com os bancos. Só em abril deste ano foram mais de 2 milhões e 500 mil transações entre pessoas e empresas por meio do PIX, segundo dados do Banco Central. Criado em 2020, o sistema de pagamento instantâneo pelo celular já foi usado pelo menos uma vez por 138 milhões de brasileiros. E justamente por ser mais rápido e mais barato, os bancos vão deixar de oferecer os DOCs, operações via documento de ordem de crédito, para pessoas físicas e jurídicas, até fevereiro do ano que vem. Criado há mais de 30 anos, o DOC somou apenas 3,7% do total de transações no ano passado. A modalidade vem caindo no esquecimento dos brasileiros, tanto que os jovens questionados pela reportagem desconheciam esse formato de transferência. Você lembra qual foi a última vez que você fez um TED ou um DOC? Um TED ou um DOC eu ainda não utilizei. E o Dia das Mães está chegando e com isso a obra Evangelizar realizou uma atividade para acolher e homenagear as mães que estão privadas de comemorar essa data. Em comemoração ao Dia das Mães, o setor de projetos sociais da Associação Evangelizar é Preciso realizou uma atividade para acolher e homenagear as mães que estão privadas de liberdade na Unidade Prisional Feminina, no Centro de Integração Social em Piracuara, na região metropolitana de Curitiba. A igreja é para isso mesmo, para levar esperança em todo quanto é lugar, né? Então hoje a alegria de estar junto com a obra Evangelizar, os maristas, para trazer esperança para essas meninas. E a gente percebeu na alegria delas, né? Essa esperança que não morre jamais. A Palavra de Deus, ela tem essa dimensão. Hoje a nossa missão aqui é alimentar a fé dessas mulheres, dessas mães que tiveram o convívio com seus filhos privados, assim como as filhas que tiveram esse convívio com as suas mães, ou até mesmo aquelas que têm a mãe junto de Deus. Então, inspirados pelo amor de Maria, que esse amor sublime nunca se perca, seja lá onde elas estiverem. A acolhida contou ainda com um momento de reflexão. Para cada participante, foi entregue uma vela representada por uma palavra. Fé, amor, paz e esperança. E no dia das mães, né? Quantas mães estão aqui, ou quantas filhas, né? E não podem estar com suas mães. Então dá para sentir que elas têm essa esperança, né? Que hoje elas estão aqui, mas que elas podem voltar a sorrir, a voltar a ser a mãe que não foi, de repente, ou a filha, né? Que com a graça de Deus a gente consegue chegar onde a gente deseja. Atividades como essa estimulam, segundo a diretora da unidade prisional, a união e a esperança das detentas. Essas atividades, elas são de extrema importância, ainda mais quando se trata do mês das mães, né? A gente sabe quando uma mulher, ela vem para o cárcere, ele é bem pesado. Principalmente porque ela traz todas as demandas da família junto com ela. Seja a demanda da mãe que fica lá fora, dos filhos que ficam lá fora, né? Então todas as demandas dessa mulher, elas são vividas dentro do cárcere. Então elas vivem na esperança, né? De estar desenvolvendo as atividades aqui dentro para ir embora o quanto antes, né? É a esperança que para nós, é tudo para a gente. Que tem meninas que tem cadeias altas, 26, 27, 28, 29 para cima. E tem a esperança de estar ali, cada dia mais, remindo ali para poder ter oportunidade de estar logo com seus familiares. Agora, principalmente no dia das mães, que a gente está longe deles. Para nós é difícil, que nem eu, falta um mês e 19 dias para ir embora. Eu estou muito, muito, contando os dias, horas. Mas tem meninas que vai ficar aí, tem um bom tempo. Para nós a esperança é muito, muito, muito importante. Em Jesus, com ele você pode vencer, o leão que ruge derrotar. E ainda falando em mãe, você já pensou que vai dar de presente para a sua mãe? Você, já pensou que vai dar de presente para a sua mãe? Ainda não. Não. Não? Mas talvez eu dê um perfume. Eu estou pensando em dar um boquê de flores. Em maio, o que manda nas vitrines é o Dia das Mães. A celebração é considerada uma das principais datas para o varejo e a mais importante do semestre. Existe, assim, uma redução comparativamente no ano passado, mas ao mesmo tempo aumentou o ticket médio. Ou seja, aquela faixa média entre os preços que os filhos pretendem presentear às mães, o que pode também aumentar o volume de vendas. É até uma projeção da Confederação Nacional do Comércio que o Paraná tenha esse aumento no volume de vendas, muito embora diminuiu o número de pessoas que pretendem presentear. A intenção de compra existe, mas ela está mais baixa. Segundo o levantamento realizado pela Fê Comércio, em parceria com o Sebrae Paraná, mostra uma redução de 20% comparado com o mesmo período do ano passado. O Dia das Mães de 2022 teve 80% de intenção de compra. Neste ano, são 63%. As pessoas estão revendo as prioridades. Muitas dão os presentes fora do período comemorativo. E, enfim, existe toda uma mudança do consumidor nesse período pós-pandemia, revendo os gastos, mas o Dia das Mães continua sendo muito importante para o comércio. Enquanto a disposição para presentear diminuiu, por outro lado, o valor do presente aumentou. Neste ano, o ticket médio será de R$ 143,23, um aumento de 6,7% em relação ao ano passado. Entre os que vão presentear, 30% optaram por roupas, bolsas ou calçados. 19,7% disseram que vão comprar perfumes ou cosméticos. 15,2% dos entrevistados vão presentear as mães com dinheiro para que elas escolham o presente. Nesta loja, a equipe já sabe. As compras para o Dia das Mães vão ser em cima da hora. Eu acredito que a queda foi para todo o comércio, né? A gente teve uma baixa aí nas vendas, mas a nossa expectativa é que elas cresçam, porque o brasileiro deixa tudo para a última hora. Então, a nossa expectativa é que na próxima semana elas venham a aumentar. Segundo a Miriam, o presente não é tão importante, mas sim o tempo junto com a Dona Maria. Hoje, estar aqui com ela é um presente. A gente trabalha todos os dias, então tem uma correria. Então, assim, hoje eu lembrei, vamos andar um pouco aí no centro para a gente ver alguma coisa e principalmente estar junto com ela. Então, fica aí o alerta. Não vá deixar para a última hora para comprar o presente da mãe. E está terminando o boletim de notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!